Estamos aqui no município de Cupira, aqui na sede da Câmara Municipal, ao lado do vereador Alvani Feitosa. Alvani, vamos começar essa entrevista já falando sobre a eleição da mesa. Você já nos informou que está no sexto mandato de vereador e que pretende também assumir a presidência da futura mesa de eleitura como candidato. Portanto, quais são as suas considerações com relação a esse pleito aqui para o portal comunicação? Bom dia a todos. Como eu te falei antes, temos o sexto mandato como vereador aqui neste município e no meio desses seis mandatos eu já presidi a casa por duas vezes. A gente está no término agora do mandato do presidente atual, que é sério, e a próxima legislatura, 2015 e 2016, terá nova mesa diretora. Eu sou um dos candidatos a presidente da casa, inclusive, ontem já foi registrada a minha chapa e estou concorrendo aí às eleições para presidir a casa no ano de 2015 e 2016. É vereador, você como legítimo fiscal do povo, já com tanta experiência, você que já vem por seis vezes representando o povo aqui do Cupira, qual o seu pedido, qual a sua reivindicação através do portal comunicação ao futuro governador também, geral do Câmara, para que ele destine mais benefícios aqui para o município? Olha, veja, o meu pedido e meu desejo é que o governador seja igualmente ou um pouco melhor, o governador Paulo Câmara, que seja o melhor do que o pouco Eduardo Campos. Se ele fizer o mesmo governo que o Eduardo Campos fez, eu acho que o Cumpir ele perde a vontade. Parabéns. Muito bem, vereador. Com relação à atual administração, me refiro agora ao prefeito aqui do município de Cupira. Qual a sua avaliação, como legítimo, na garantia do governo? Olha, o nosso prefeito já está no segundo mandato, terminando o segundo mandato, o prefeito é de município, com um trabalho, a gente poderia dizer assim, um trabalho excelente, porque as dificuldades financeiras dos municípios do Brasil são muito grandes, principalmente no município do nosso povo. Mas o que ele está podendo fazer para o município de Cupira estar se concretizando, o município de Cupira, nesses oito anos, nesses seis anos de governo do prefeito de São Paulo, ela cresceu, ela deu um pulo muito forte em poder de economia, poder de emprego, poder de melhoramento de certas ruas, de praças, de avenidas. A gente vê aí essa avenida Miguel Pereira Neto, aí toda esburacada, que o município não tem condições, que é um portal da nossa entrada, mas ele já conseguiu junto com o governo do estado. No dia 13 está saindo a licitação da avenida para a empresa ganhadora vir fazer os trabalhos. Eu acredito que no mês de janeiro o Começinho de Massa, a gente está reativando toda a avenida, não consertando, reativando toda ela. Muito bem, então agora aproveitando aqui, como eu falei, o ensejo, né, estamos nos aproximando do final do ano, já entre vésperas do Natal, enfim, sua mensagem de final de ano, sua mensagem natalina a seus pares, seus colegas vereadores e a todo o povo, a toda a população aqui do Cupira. Eu vou falar de modo geral, né, a gente sabe que Natal é um dia que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, que esse dia não só deveria ser comemorado no Natal, deveria ser comemorado diariamente, certo? Porque é o nosso Pai Todo-Poderoso, sem ele nós não demos um passo à frente. Então eu desejo a todos e a todas que tenham um Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de fatura, de compreensão, de compreender e ser compreendidos e que Jesus inumide todos eles. Porque em 2015 a gente entra com o pé direito e trabalhando naquilo que a gente tem referência, se nós somos vereadores, trabalhando para o bem da nossa comunidade.